Fala galera, eu estou aqui para mostrar os bastidores de uma mega produção desses artistas aqui está o Ayrton Oliveira, ele está improvisando uma barba, como improvisar a barba, compre uma cola Superboni, cuidado, muito cuidado, compre um cabelo, esse cabelo aqui é postiço e outras perucas a gente reaproveita, então a gente vai botar esse grande artista aí que é o Ayrton Alencar, gente detalhe, vai ser colado com Superboni, vocês acham que para tirar, vai ser fácil? Vai ser besteira, o homem desse vento está atrapalhando meu cabelo Tá, olha aí gente, uma super produção, o que você vai interpretar, o que hoje? Vamos interpretar o Cabreiro, que é o primo legítimo de Cabral Descobrimento do Brasil nessa trama, está aí olha gente, muito profissional, está ali cortando pedaço de roupa, de um paletó, velho, e é usado ainda hoje Gente, vocês estão vendo que é um improviso, aprenda a fazer em casa com Ayrton Oliveira uma barba portíssima A cola A cola é perdida, veja quanto, está aqui a cheio A chuva Cheio aí desse peço Aqui, dentro mesmo Você joga a cola aqui Entendi Colou, quebrou a perna, eu também quebrei a minha Colou, colou, cola, eu com banha De galinha, era assim o que eu ia fazer Para não soltar os cabelos É, os cabelos ficaram bem grudadinhos Para não machucar o ator Para não danificar os lábios do ator O ator é muito fino O ator é muito Aí uma linha preta também, que você tem para amarrar Porque os cabelos ficam soltos da parte de trás Para não soltar Exatamente Porque o segredo está aí Aí, o difícil é você encontrar a ponta da linha Também, mas Depois que encontra, olha Já era Já era Aí aqui E outro, tem um detalhe Mas se a minha mulher souber que eu estou com a linha dela e com a agulha dela Aí acabou Já é outro problema E se eu esquecer aqui No lugar da gravação E chegar lá em casa sem essa linha Tem briga Aí muita Ah, meu Deus Mas é por aí que a gente faz A arte Esse momento ele está É Aqui nós estamos fazendo Amarrando Amarrando Fazendo um embanhado Exatamente A palavra certa é isso Embanhado Aí você bota aqui Você que vê por aí um artista em cena Você acha que é tudo muito fácil, muito simples Os batidores exigem muito trabalho Muito trabalho, muito talento, né? Enquanto isso a produção está aqui E o ator está ali já colocando sua peruca Um pedaço de saliência Talento e um pedaço de saliência A pessoa faz essas besteiras Estamos terminando aqui Aqui é muito rápido Nós vamos editar o vídeo Para o vídeo não ficar muito comprido É como você Olha, olha, olha O que vocês acham? Olha, já achou o fundo ali Olha, olha Já achou o fundo Que estava perdido O fundo perdido Que é aquele O grande ator O Eto Alencar É um dos maiores atores Pialiense Que fez várias obras Bastante filmes Inclusive Ele fez o Ai que vida Era o Jared Olha Fez também o O O Ike Vida O pescador de sonho Aí fez o pescador de sonho Fez Mas Ninguém assistiu Eu vou te matar isso Eu vou te matar isso Eu vou assistir Bicho falso E fez também Ai que vida Fez o Ai que vida O pescador de sonho é dos melhores Melhor que eu É melhor que eu É melhor que eu É melhor que eu Eu aqui vida mil vezes Que é inclusive Que é do Válsson Do meu amigo Válsson Que está gravando esse vídeo O pescador de sonho Confira lá Olha gente Tem um figurinho completo Nesse momento O artista está colocando O celular quer descarregar Vai se suicidar o celular Gente, nesse momento É o momento de colar a barba É muito delicado esse momento Está aí o bairro Vai ser colado com cola super bom Agora Se acontecer Caso alguns espirros Alguns ardidos No rosto do ator É normal Faz parte Mas a gente tem que usar Com cuidado Porque na hora da retirada Do produto Arranca parte da pedra Até o bencho Basicamente Uma depilação A laser A gente faz a primeira parte Aí tem que pegar a linha E você que tem Meu nome é Neias Parece muito Ainda tem uma amarração Para fazer a continuação da barba Enquanto isso O pedestral do celular Agora o difícil vai ser Desamarrar Vai cair Vai cair Vai cair Ixi Soltou o outro lado Não Está tudo grudadinho Agora Agora ele arredou Dois espirros Que é comum Que é comum Você experimentou antes Do caber em você Ai Essa roupa Essa roupa está massa Eu acho que é um ator Está parecendo Não A velcro Não é abutuado Não Cadê a luneta Essa Não esquece A luneta Não pode Estar nem no carro Está um monte Estar dele Essa é a sua forma Mas na roça Eu não posso improvisar Também Eu na roça Deveia ser um Cano Um cano De alguma coisa Cano Que é sete ré Um pedaço de cano Cano? Cano Eu acho é tudo É Mas lá tem Então está aqui dentro Deixa eu dar a pausa O que é O que é Veres Alguma coisa Sim cabrão Estou A ver Terra Na vista É a premiação Da Mega Sena 8 milhões e meio Neste sábado E com os bolões Da loteria Prêmio Certo Você tem muito mais Chances De ganhar Realize os seus sonhos com os bolões da Loteria Prêmio Certo A Loteria do Vaqueiro da Sordete Ai, não era português, não